Pra você que acompanha o Esporte Amazônia, deve estar lembrado dessa missão. Uma missão quase impossível. E isso tudo tem um motivo. Flamengo e Botafogo se encontram aqui na areia da Amazônia no próximo sábado. Mas enquanto isso, torcedores aguardam em filas quilométricas a compra de ingressos aqui no Amadeu Teixeira. Foram disponibilizados 43.675 ingressos para o jogo, que se esgotaram em menos de 24 horas. Nessa partida, o público presente na arena pode ser superior ao registrado na partida entre Honduras e Suíça, que alcançou 40.322 pagantes. E é claro que esse monte de gente quer ir torcer pelo time com as bandeiras, a camisa oficial do clube, bonés, banderolas e por aí vai. Em jogos como esse, ocorre também um grande movimento no comércio local. Torcedores do jogo deste sábado procuram modelos oficiais licenciados pelos clubes e estilizados, que estão prontos para sair do armário rumo à arena da Amazônia. Segundo Cleiciane Rolim, gerente de loja, a procura deve ir além das expectativas. Bom, a expectativa é que aumente a procura. Na realidade, já tivemos muita gente procurando as camisas, mas pelo fato de ser muito em cima da hora, a gente não vai poder atender todos os clientes, mas nós temos sim as camisas tradicionais, tanto das duas torcidas, Botafogo e Flamengo. E olha só quanta coisa! Tem chinelo, porta-retrato, caneca, roupa para criança e também artigos dos nossos times locais. E por falar nos clubes daqui, o comércio já se prepara. A procura só aumenta e também nós estamos com a expectativa de um grande clássico de um time regional, com o time carioca ou paulista, que para aquecer também as nossas vendas dos times regional, porque a gente também trabalhamos com os times de nacional, Rio Negro, Manaus, então isso também vai ser um grande diferencial. Não se atrase! A partir das 19 horas, entram em campo Botafogo e Flamengo na Arena da Amazônia.